Fala pessoal do Força 737, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez a bordo aqui do 737-800-NG E pessoal, para uma novidade aí do nosso canal no Youtube Agora pessoal, você pode contribuir para o crescimento diretamente de nosso canal Você agora pode ser um membro de nosso canal Novidade bacana né? Pois é A sua contribuição vai ajudar com que mensalmente nós possamos evoluir Querendo ou não, todo esse nosso trabalho Muitas vezes exige um certo tempo, e tempo é custo Então estamos abrindo essa oportunidade para quem quiser contribuir conosco Aqui no canal do War 737 E a gente poder cada vez mais evoluir Ou seja, com equipamentos, ou viagens, conhecendo outros simuladores, outros locais Essa é a ideia do nosso canal pessoal Levar o conhecimento sobre o War 737 cada vez mais até você Então está aberto aí o convite, nós temos várias categorias aí de membros Desde primeiro oficial, comandante e instrutor Dependendo do nível que você quiser colaborar, certamente você vai estar mais engajado no canal Vendo mais vídeos Bom pessoal, e sendo membro do canal, você também poderá ter benefícios Hoje nós temos um treinamento, que é o nosso treinamento online Mas a nossa ideia é de aumentar essa gama aí de treinamentos sobre o Boeing Então você sendo membro, dependendo da categoria que você está Você ganha desconto permanente do preço que estiver nos nossos treinamentos Então se você for ali, primeiro oficial, você ganha 5% do atual valor do respectivo treinamento Comandante 7% e instrutor 10% Então além dos descontos que eventualmente acontecem em nosso treinamento Se você for membro, você terá direito a essas respectivas participações de desconto em nossos treinamentos Ou produtos, enfim, se estiver rolando aí no War 737, beleza? Então pessoal, esse era o recado que nós tínhamos para passar Espero que vocês, para o tempo possível, possam ir colaborando E com isso certamente estaremos crescendo juntos e voando mais a volta Beleza? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau Tchau